Gente, que fofo! Olha, coraçãozinho! Que fofo! Coraçãozinho, Igor! Amadão! Agora tá bonito, viu? Olha aí! Muito bem, pessoal! E o vídeo de hoje é Não escolha o ingrediente errado! Olha o tanto de ingredientes que tem aí! Pessoal, coloca aqui nos comentários qual será a slime que vai ficar mais legal! Se é a minha do Igor Barroso ou se é a da mamãe Coloca aí, gente! Tia Isia! Hashtag Igor Barroso! Gente, a produção parece que aprontou muito com a gente Olha o que tem aí, ó! Vai ter slime que vai dar ruim, viu? Ai, meu Deus do céu! Que não seja o meu! Que não seja o meu! Que não seja o meu! Não! Vai ser da mamãe! Porque eu vou pegar a cola! Vou pegar tudo que tem aqui! Ai, meu Deus! Olha, gente! Vou tirar a impopó pra ver quem começa logo! Então, se vocês querem saber como vai ser esse vídeo Vai curtindo e assistindo! Vou tirar! A senhora é limpa e eu sou pá! Ixi, deixa eu não escolher! Eu quero pá agora! Eu sou limpa! Tá bom! Eu sou pá! Eu vou perder a gente! 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 Ai, gente! Eu desci! Vou aqui! Nessa manteiguinha aqui, né? Ixi! Tô ouvindo barulho de nada! Ixi! Como assim, produção? O que é isso aqui? É a trollagem? Meu nome do céu! Eu preciso ter um povo de Deus! Um glitter verde! Tive sorte! Já começou com sorte, meu amor! Comecei bem! Comecei bem! Um... Eita, você vai ficar bonito, hein? Glitter verde! Eita! Azei, né? Vai ficar um a grama! Eita, é despeita, né? Vai, Igor! Agora tu vem, Igor! Como? Como a mamãe escolheu a manteiga pequena, eu vou escolher a grande, né? Olha, ele tá te invejando, filho, olha. É só na minha aba, né, Igor? Olha, olha. Olha, olha. Vai, abre, abre, abre. Glitter preto, basta na minha cola, né, assim não vale, assim não vale. Mas glitter preto, como é que vai ficar essa slime, hein? Vai ficar diferente, viu? Vai ficar diferente. Nunca vi, não. Vamos lá. Vamos daí. Vai, vou dar pra pai. Agora eu vou escolher. Eu vou escolher. Vamos, produção. Muito bem. Deixa eu dar pra cá. Gente, eu tava tentando pegar uma Play Doh daquela dali, eu não sei. Hum, tá aqui a Play Doh. Sim, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Não sei se essa é essa aqui. Será? Tô uma bandeirinha. Será que será, Jesus? Será que é água? Olha, raspa de giz amarelo. Vixe, vai ficar a bandeira do Brasil, né, gente? Verde e amarelo aqui é quando a bandeira do Brasil. Viu? Ai, como tá ficando bonita. Olha, gente. Vai ficar lindo. Tá bonito. Tá lindo. A minha slime vai ficar linda. Eu quero cola. 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 Eu quero muito cola também. Vai, vai. Agora tua vez. Não vai na minha água, não. Não vai pegar a Play Doh, não. Escolha outra coisa. Meu Deus do céu. Vai. Eu vou. Bota a telepatia aí pra pensar ainda. Será? Ai, meu Deus. Tá pesado. É bem shampoo. Vai ser trollado. Olha o cheiro. Pra ver o que é. Tá cheirando o quê? Cheirando shampoo? Deixa eu ver. Deixa eu mais cheirar. Olha. O que que tu acha que ele é? Sei lá. Parece shampoo. Não sei. Vai, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. É shampoo ou é cola, produção? É shampoo? Deixa eu ver. Eu acho que é cola. É cola. É cola. É cola. Uuuuh. Você não tem outras colas aqui ainda, hein? Não sei não. Uuuuh. Eu vou colocar tudo. Tem que tá detonando na cola aí. Vai colocar tudo aí. Vai colocar tudo aí. Vai ficar bem grandão. Vai ficar bem grandão, né? É a bolsa. Vai ter outra cola. E se não tiver cola, tu vai ficar sem nada. Já era. Não vai dividir, não. Já era. É. Depois não tá bom. Vou escolher a outra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar fazendo inveja aí com esse cola aí. Só que tem um cola. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Vai pegar um achocolatado? Ixi. Tá pesado. Será que é mescal? Você trovar. Você cola. Ixi. Eita. Se for comida tem que provar, viu? É mescal. Eu gosto. Eu vou comer. Hum. Colherzinha produção. Come. Eu também quero. Não. Não. Você me deu cola. Você não me deu cola. Nescau. Então não tem nescau, né? Nescau. Nescau. Não tem nescau. Hum. Hum. Isso aí é gostoso. Eu quero. Vai. Viu, pessoal? Por isso que é bastante dividir, né? Quando a gente divide, todas as pessoas também dividem com a gente, né? Olha aí, viu? Perdeu a carinha dele agora aí, ó. Na próxima vez vai dividir, né, Guilherme? É. Na próxima vez vai dividir. Aprender a lição, né, Igor? Aprender a lição, Igor. Vambora que não. Tem muito ingrediente aqui, pessoal. Vai, 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 vai. Pra cá. Agora a senhora é a senhora. Sim. A senhora é a senhora. Agora a senhora é a senhora. Agora a senhora é a senhora. Eu vou escolher esse aqui. Também, Nescau também. Ah, não. Toquei na minha alta. A senhora é a senhora. Ah, meu Deus do céu. O que será, Igor? 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 O raspa de gins verde. Ixi, vai ser tudo verde com preto. Que mistura aí. É esse aí, Igor, hein? Glitter preto. Tá todinha também. Bola, raspa. Bola do prodinho, vai, bola. Cheiro verde. Olha o cheiro verde. Cheiro verde. Agora é a minha vez. Vamos lá. Até agora eu não entendo porque o nome é cheiro verde. Por que de cheiro verde, é? Não sei. Só sei que o cheiro é verde. É porque é verdura, mano. Ah, e é verdura. O cheiro é verde. Ah, e é verde. Vamos lá. Vaizinha, vaizinha. O que será isso? O shampoo? Eita, meu Deus do céu. Não tá com cheiro de shampoo? Será que é shampoo, gente? Será que é shampoo? Será que é shampoo? É, né? Só porque já tem cola aí. Vamos lá. Será que é muito cheiro de shampoo? Se for shampoo eu vou botar só um pouquinho, produção. Você que sabe. Se for shampoo só um pouquinho. Você que sabe. O slime é seu. Gente, isso é cola. Isso é cola, produção? Não sei não. Acho que é misturado. É cola, cola colorida, cola vermelha. É cola vermelha. É assim. Olha aí, também tá com sorte. Pronto, pronto. Vou botar um pouquinho pra ele, filho. Vou não quero não, posso não. Minha mãe não deixa não. Vou não quero não, posso não. Minha mãe não deixa não. Vou não quero não, posso não. Vou não, posso não. Tá bom. Parou. Vai, agora é a tua vez, Igor. Graças a Deus, Felipe tem uma cola. Eu, como eu sou muito esperto. Vai, muito esperto. Eu vou escolher a irmãzinha. Não. Ah, não, amigo. Assim não. Assim não se vale. Só na aba, né, Felipe? Escolha outra coisa também. Eu vou também a minha filha. Só na minha filha. Só na minha filha. Só na minha filha. Olha aí. Vai, vai. 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 Conseguiu. Que será, gente? Que será, pessoal? Que será? Deixa eu ver. Massinha. Vixe, mas eu vou colocar só no final. Coloca só no final. Que eu acho que vai estragar até slime. Se colocar agora. É, bota não. Não. Ei, vou deixando aqui. Não esquece. Mais quantia semana estiver pronto. Vai colocar aí. Guarda aí a massinha. Tem um crédito. Coloca só um pouquinho. Só um pedacinho, né? Não. Só no final mesmo. Vai, filha. Vai, filha. Corre, corre. Deixa eu ver aqui. Não, não. Olha aí. O que será? Isso é o quê? É pimentos? É mentos! Não, não. Dá um, dá um, dá um. É, filha, dá um. É, eu vou dar, viu? Dá um pra mim também. Você aprendeu a lição, né? Eu vou te dar, tá? Dá um também. Obrigado. E agora pra mim. Hummm. Só não gostei. Tá bom. Tem nada na minha slime, mas tudo bem. Adoro mesmo. Hummm. Tá bom. Agora a hora da merenda acabou. Dá pra cá. Bora. Tua vezinho. Vai, 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 vai. Pode correr esse aqui, ó. Pega, 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 pega. Hummm. Tchan, 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 tchan. O que será? Se for... Abre como é que tu vai saber? Não sei. Tá aberto? Aperta. Coloca de cabeça pra baixo e aperta bem forte pra ver. Tá aberto não, tá? Não sei. Ele não abriu não. Não é tão aberto, olha. Tá aberto assim, ó. É, esse aqui é só um furinho produção. Hummm. Tá, desculpa aí. Que burro. Tá saindo pra ele. Não tem nada, é? Não tem nada. Se eu vou me ajudar, espera, vai. Ui, ui. Aeee. É cola? É cola? É não. É só p... Foi trollado. Foi trollado. Verdadeiro. Pronto, agora é minha vez. E que foi trollado, né? Eu não quero ser trollado também, gente. É isso que eu fui trollado. Tem mais trollagem aí, viu? Hummm. 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 Eita aqui, já foi, já foi. Gente. Tem como tá pequena, gente, a minha. Eu quero cola. Olha aí a minha. A minha também. Deve ter bastante cola. Vou pegar assim. Hummm. M&M. Esse M&M. É gotoso. Eu acho que... É gotoso esse foi M&M. É gotoso. Mas eu... Gente, que fofo. Olha, coraçãozinho. Que fofo. Gente, eu quero cola, mas isso aqui valeu a pena, né, gente? Coraçãozinho. Um abraço. 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 Agora tá bonito, viu? Filho teu, viu? Olha aí. Vou dar mais um pouquinho, gente. Super amei. E o que a mamãe deixou cair? Eu vou pegar. Um abraço. Olha aí. Comilhação. Meu filho só fritando. Vai, Igor. Agora tua vez, Igor. Deixa eu pegar aqui. Pelo menos esse lado vai ficar lindo. Vai, Igor. Vai, Igor. Talvez. Vamos. Escote. Puta pra cá. Puta as coisas pra cá. Pra ficar mais legal. Qual será que eu vou escolher, gente? Vou escolher... Já gosto do shampoo, né, filho? Não é? Gosta mesmo. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Não sei se é shampoo ou se é... Gostou do cheiro, Igor. Será? Será? Vai, vai. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Capricha. É cola. Que corzinha fofa. Eu queria essa cor. Não, mas eu tenho vermelho, né? Eu acho que não sei. Não, eu fiz reclamo. Barriga cheia. Olha o teu como tá bonito. Imagina esses lá quando terminar, né? Gente, vai ficar lindo quando terminar. Pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês estão achando da minha slime. Qual é que vai ficar mais bonito se a minha ou se eu domingo? Eu acho que é a Mi? Ajuda ele aí, filho. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Não tá saindo. Ai, três horas depois, duas horas, quatro... Quer mais do que isso ainda? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa eu tirar a tampinha de cima pra ver se melhor. Ae, agora... Espera, espera. Vem. Ô, produção, negócio tá difícil. Vai, 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 vai. Consegui, consegui. Agora vai na série. Eita, agora a gente não deu certo. Eita. Tá bom. Atenção, vai ficar muito grande. Assim, agora a minha vez. Coloca pra cá, coloca pra cá. Cantinho da bagunça aqui. Cantinho da bagunça, viu? Tá muito grande a minha Ai meu Deus, será que a shampoo não acredita Trollagem é? Não sei Acho que o cheirinho é bom Cheirinho de cola, cheirinho de cola Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é Até que fim Até que fim Deixa eu espremer a minha mente Deixa eu espremer a minha mente Capricha filha, que o drink tá grande aí Olha o tanto aqui Eu vou colocar a tua dinha também na minha Bastante Eu peguei mais mexer agora, só no final Cobriu minhas pedrinhas de coração O coraçãozinho dela desapareceu Vai Igor, vai Igor, vai outra vez Pessoal, agora eu vou escolher Esse aqui Vai, vai, vai Será isso? Cheira antes? Abri, abri Mas cheira antes, pode ser um trollagem Vai, que é uma trollagem Não vai morar na boca não O que é isso produção? É alguma coisa É um cheiro de cola transparente É cola transparente Errou Gente, é que ficou engraçado O arco-íris O arco-íris Tira o arco-íris tem Pessoal, eu acho que é cola transparente com tinta, né? Tinta com acha azul Muito bem, vai Vamos lá, agora eu sei Ai, meu Deus Colocadinho É isso Ai, eu tenho vontade de mexer isso aqui É isso Eu vou te dar aumentos porque é M&M Adoro M&M Eu quero Com licença produção Vira pra lá Vai, eu quero também Aqui, aqui, aqui Vou te dar dois Pra mim Divide, divide Isso Bota mais pra produção A produção tá trabalhando mais Bora, pronto Obrigado Tá bom Dá pra cá Tá bom Acabou o recreio Acabou Toma, bota Deixa eu botar aqui Só mais um Viu que pegou Fui eu Tá bom Vai, vai Bora Bora Bota tudo 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 Muito bem Muito bem Ico Ai, eu acho que é muito fofo isso aí, gente Eu tô O que você faz? Eu tô vendo as bolinhas assim, ó Já tá pra ver Você é que é bolinha? Abre Vai ficar o exame mais misturado do mundo Abre Cadê a bolinha? Aê, bolinha de solto Vai, deixa nada pra ela também não Ico Ela não te deu os coraçãozinhos não Deixa cair pelo menos na mesa, né? Porque eu deixei cair uns na mesa Tu pegou Ô, milhação Vamos continuar, meu amor Vai, é assim Eu tô brincando É tu, filha, vai Vai engordar 3kg nesse vídeo, viu, filha? Tá pesado, hein? Tá pesado Olha Eu quero o sutar Ui Gente Gente Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero É só minha Eu quero também Eu quero também Dar um golinho pro Igor E a produção toma o resto Não, 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 não É minha Dá É minha? É minha Não, é minha Vou fazer só um pouquinho, tá? Só um pouquinho Pronto, tá bom Agora a produção Vai, vai, escolha Um brinde aí, pessoal Dá licença Vai, Igor, escolha a tua Agora a produção Deixa pra mim Vai, 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 vai Eu vou escolher essa aqui Vai Eita, Igor, só tá nos metros Essa que tu vai escolher, vai colocar pra cá Eita, o que será, gente? Eita, mas ele quer todos os metros, né? Vai, vai, continua Abre, abre, abre Abre, abre, abre Eita É tu vai pegar todas as colas É, não, é tinta guaxi É tinta guaxi Bota pouco, viu? Bota pouco Espera Vai, Igor Só um pouquinho Ah, eu queria um pouquinho dessa cor Vai, meu Já caiu Só um pouquinho Só um pouquinho Coloca mais Não, mas Ele não quer misturar, não Tá bom, é o gosto dele, hein? Vai Gente, meu amor de Deus Abre 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 Ei, Igor Queremos comida boa Leitininho 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 Novo Leitininho 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 O Gabriel gosta de leitininho É do Gabriel Não dá pra cá Não dá pra cá Não dá pra cá Eu também gosto Coloca o dedo Aqui vai, filha Prova Prova um pouquinho do leitininho Certo? É muito gostoso Hum, ainda também Certo também Vocês querem tudo Vamos lá Continua aí Continua aí Pronto Vai sair Gordininho Viu Daqui Do Eu vou escolher Esse aqui Muito bem Será 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 Meu Deus Olha aí Olha aí Ela tá com sorte Ela tá com sorte com sorte eu acho que ela tá com sorte eu acho não sei não será será que será oi 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 por enquanto eu quero deixar aí um E aí pra ele quem fez aí ó cá um bocado aí mas eu já tô desocou que são parecidas mas é porque a minha ela faz aquele a brincar do menino te amo bora lá agora você a bichinha E agora, vixe, por essa agitação aí, viu? Eita, faz barulhinho. Eita, faz barulhinho. Gostou? Eu quero, eu quero, eu quero. Enfim, né? Pegar uma coisa de comer. Me dê. Agora é eu. Não quero não, já tomei a minha coquinha, tô satisfeita. Já comi demais, já comi demais. É, minha filha, viu? Isso aí, meu, quer deixar você bem fortinha. Vamos mexer, vamos mexer. Vamos mexer, é, do... Mexe, 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 mexe com o do Igor. Tudo azul azul. Olha o meu, gente, parece assim um sorvete de morango, sei lá, né, Igor? O do Igor tá assim, uma coisa, parece um açaí, né? Tá, parece um açaí. Ai, eu quero açaí, filha. Adoro. Mistura mais, Igor. Gente, agora nós vamos preparar nosso slime. Vamos ativar nosso slime. Galera, a gente volta já com vocês. Gente, voltamos com nossos designs prontas. Olha, gente, olha a minha como tá esticando. A minha ficou um açaí, a minha. Vai, os testes, os testes aí, vai. Como é que é, vai. Gente, o Igor disse que ele tá aparecendo uma melancia por dentro. Ó, o teste do clique. Fica muito breve. Ficou maior, ficou maior. É o, a sua, como é o nome de açaí. A minha melancia por dentro que o Igor disse. Vai, melancia por dentro. Oi, 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 oi. Amei. Tá levando o carão da mãe pra levar oi. Bora lá. E agora? Vamos lá. Agora vai dar essa coxinha. Vou começar. Vai começar também. Vai, vai, vai. Vamos tentar. Vamos tentar. Deixa eu juntar mais. Deixa eu juntar mais, gente. Eu quero fazer uma coxinha aqui na minha. Vai, vai. 1, 2, 3... Deixa esquema. Vai, Zinha. Vai, Zinha. Joga assim, vai. Tá bem grandona, mas não foi. 1, 2, 3, Zinha. Vai, vai. Ajeita aí. Agora tu, filha. Vai. Só sei de uma coisa que ficou muito boa. Muito. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Coi muito massa, meu irmão. Bola. Essa melancia por dentro. É o chapéu. Aquela melanciazinha. Ai, ai. Ficou show. Vai, filha. Vai, tenta fazer com ela aí. Faz assim, faz assim. Tá conseguindo fazer. Não, a doido realmente tá mais... Um pouco mais bonita do que a minha. Pessoal, coloca aí nos comentários o que você achar, né? Mais bonita, né, filha? Não, o Miguel, você que não tá sabendo fazer mesmo, eu acho. Tu acha o mais bonito qual, filha? Eu acho que foi a minha, gente, eu vou ser sincero. Mas coloca aí nos comentários qual é o que você achar mais bonito, né, Ingo? A doido tá chicando pouco, mas aí eu vou tentar fazer com a dele. Vai, faz isso. Olha aqui, ó. Vai, Ingo, joga! Uuuuuh! Meu chapéuzinho, viu? Chapéuzinho vermelho, é? É. Gente, a doido igual não tá chicando muito não, mas aí eu vou tentar assim mesmo. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não morro na coxininha, mas... Eita. Vamos lá. É porque a minha tá melhor de fazer mesmo, né? Meu Deus. Descer mais, descer mais, descer mais. Espera, espera. Uuuuh! Espera, espera, espera. Espera, espera, vai! Ah! Quém, 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 quém! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram, assistem, deixem o seu like, o like, o pessoal. O canal é apertando o sininho das noites com a coletão. Vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. Tô! E vou se apresentar porque você é a minha. É verdade, a minha tá ficou melhor pra fazer a coxininha. Tchau! E tchau! Até o próximo vídeo. Que bom! Uuuuuh! Tô manjando, hein, pessoal? Um.